Olá meus amigos de Uruçuí, hoje é sexta-feira 17 de março de 2023 Estou aqui na avenida Perimetral do Bairro Areia, avenida São Sebastião Que liga o Bairro Areia ao bairro Vaquejada para sair lá no Barreiro Corpo Estou aqui nas proximidades aqui da Madagascar Para agradecer mais uma vez aí a ambientar, na pessoa do seu Demerval Em especial nosso amigo Arizo Marley Que mais uma vez atendeu aí uma solicitação do jornalista Cobra Choca, a voz do povo Nosso amigo Márcio está passando por esse momento difícil Sua churrascaria está sem acesso Dias que chove ou logo após que dá uma chuva considerada A lama desce toda aqui para a porta da churrascaria E fica sem ter como as pessoas adentrarem para receber o seu atendimento Então mais uma vez eu estou agradecendo aqui a ambientar em nome de seu Demerval e do Arizo Marley Pedir aqui a seu Demerval que não mande suspender esse serviço Porque não é o serviço da ambientar Mas gentilmente Com o coração que ele tem Sempre fazem isso aqui Mas De tanto fazer e pode ser que haja aí uma proibição Ele peça aí seu Demerval que não proíbe a limpeza aqui da porta da churrascaria Madagascar De nosso amigo Márcio Vou mostrar para vocês ali o serviço que está sendo feito Uma das ruas aqui da Madagascar que traz essa areia é essa daqui Que do lado esquerdo aqui quem vem do centro Aqui para o rumo do campo de futebol do cemitério Olha como é que fica quando chove Olha o tanto de areia misturado com lama Areia e lama É areia e lama ao mesmo tempo Mas isso aqui vai passar O inverno termina daqui para maio E daqui para maio esse sufoco termina Hoje eu não vou conversar com o menino não Para não atrapalhar o serviço dele É só mostrar aqui O que está sendo feito Depois o caminhão caçamba vem pegar Vou mostrar ali a outra rua Que traz essa lama Olha a situação aqui do outro lado Vai para o outro lado da rua Aquela casinha verde ali Toda vez que chove forte É alinhente de lama Olha como é que está a outra rua aqui Cheia de buraco É isso aí Com essas imagens aqui Eu encerro essa matéria de hoje Churrascaria Madagascar No bairro da areia No Urusui, Piauí Cobra choca A lente nervosa do município de Urusui Tchau 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 E aí